A polícia científica investiga os detalhes que provocaram a explosão de um prédio no sábado de manhã na zona oeste de Cascavel. Todos os apartamentos da estrutura de quatro andares sofreram danos, além de um prédio ao lado e veículos que estavam estacionados na rua. Uma estudante de 20 anos teve ferimentos graves. Mais de 50 horas depois do horror enfrentado pelos moradores, as imagens do local retratam a gravidade da situação. O prédio permanece interditado. O laudo da perícia, feito pela criminalística, deve ficar pronto nos próximos dias. A explosão foi tão forte que derrubou paredes. Os escombros, móveis, utensílios foram parar no lote ao lado. Uma estudante de 20 anos ficou gravemente ferida e foi levada com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, em pelo menos 80% do corpo, ao hospital universitário. E na sequência encaminhada a um hospital particular da cidade. Esta comerciante foi uma das primeiras pessoas a socorrer a jovem. A reação que eu tive foi de subir naquele prédio e ver se tinha alguém machucado. Uma moça pediu ajuda, automaticamente a gente correu para lá, pedi para ela abrir o portão. Meu marido foi, subiu, viu ela toda queimada, já tentando descer por conta de medo de mais explosões. E juntou ela, ela estava com a roupa toda queimada, cabelo queimado, parecia que a moça estava derretendo, caindo pele. Ele colocou na grama, tirou a camiseta, tentou cobrir ela e aí comecei a gritar para o pessoal sair do prédio, desocupa o prédio, desocupa porque realmente foi assustador. Foi muito... e o cheiro de gás que ficou depois foi enorme. Os moradores foram retirados do local, a maioria estudantes de outras cidades. Um vazamento de gás teria motivado o acidente. O corpo de bombeiros orienta sobre o que fazer nestes casos. O cheiro de gás é bem característico, mas muito tempo exposto a esse cheiro acaba ficando até anestésico. Então a gente até escutou relatos aqui no local da ocorrência de sábado que os estudantes que estavam ali circulando disseram que não sentiram. E outros disseram que sentiram. Então a primeira orientação é que vá para algum lugar seguro e arejado. Dessa forma você vai estar... não vai estar exposto a alguma explosão, caso aconteça, como aconteceu. E daí depois ligue para telefone 193, que o corpo de bombeiros vai estar atendendo a socorrência. Dessa forma você vai estar atendendo a socorrência.